Salve uma lá que eu vou te falar que eram horas iguais tipo aquela do Rio Eu era no meu pôr do sol, faz a bênção daqui a pôr meu nome na Bíblia A cantada era 10 barra 10, só que na hora as palavras sumiram E aí que eu lembrei do R10, então acho que Ela disse talvez, eu falei brinca não, é Vamos de casalzinho, pô, ela arranhou um sé E se fez bobar, tirou minha marra toda Depois eu vi que ela pôs na bil, Cesar e Messias É que hoje os cria quer falar de amor, e o que que tem, né Você chegou e agora eu vejo tudo diferente Deixa eles pensarem que é caô, Ronaldo bem Bota a briga na história, quando eles falam da gente É que ela é tão dela Ela é tão dela, mas sempre pede que eu chame de mim Na minha favela eu conheci ela, era vizinha Quando ela vem me trai, o que nenhuma faz É que ela é tão, tão, tão É que ela é tão dela Ela é tão dela, mas sempre pede que eu chame de mim Na minha favela eu conheci ela, era vizinha Não importa quem falar, qual o vinho e nós bailar Pra cada fofoca que vai só pra uma traça Eu vou te levar, pra dar um rolé no Aruan Se tu me contar, qual seu nome no Unifam Cê vai se aventurar, na minha Ferrari do ano Eu vou acelerar Tá sabendo que a revoada ainda existe amor Porém depende, se quiser porque de flor só quis que sobe pra mente É que tá tudo recente Acabei de terminar Então sabe, não quero me magoar Se é que cê me entende Nosso lance problematizou Que merda amor Se não quer dois pão da flor Eu revoei, tu revoou E já que tu superou Conseguiu curar sua dor Não tem greve pro amor Cê moscou, o tempo passou Cê que guarda momento do nosso passado Ainda tem minha foto na sua galeria A joia brilha no peito do preto Pois é, gata não é mais bijuteria O bicho pega no baile da roça Quer tomar posse e convida amiga Que vem do outro lado da cidade Só pra ver fuso e fazer vídeo da vista Existe amor na rua da RJ Tubarão nada é ver no poesia E olha essa parte no colo do preto Aquele nem vem de família rica Cê tem que ver como ela rebola E quando rebola essa mina me estiga E quando me estiga ela fica maluca Fala que amo mais o homem Eu vou te levar Pra dar um rolé no Aruan Se tu me contar Qual seu nome na Unifã Cê vai se aventurar Na minha Ferrari do ano Eu vou acelerar Você mente toda hora Finge que vai embora Qual sua pretensão em fazer isso logo agora Eu não te mereço Isso não tem preço Qual sua intenção em me tratar De qualquer jeito Já são cinco pras dez da manhã Você vem me procurar Quem sou eu na sua lista Te espera onde você tá Quando eu precisei de ti Você resolveu mudar Eu sou quem você realmente ama Você quer me usar Depois não reclama Quando eu sentir minha falta E ligar pra mim Você tem mania De achar por simpatia Que é fácil assim Você tá me sentindo louco Tá achando que eu sou quem Tá achando que eu sou tua Baby eu sou de ninguém Pode descer o você Que hoje eu vou comemorar E seu cloro não é perfeito Paga a pau pra vacilar Sei que você vai pensar em mim Quando eu sou aqui do cara É só você lembrar Que é a Lorena que lançou a branda Sei que você vai pensar em mim Quando eu sou aqui do cara É só você lembrar Que é a Lorena que lançou a branda Vai Malak Dá sa vale pros amigos Pra mulher Na relíquia do MC Tevez Ah 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 Pam pa Parará pa di pam pam Todo mundo Pam pa di pam Só os amigos Pam pa di pam Brrrrr Meu maior medo era se apaixonar Demonstrar sentimento pra alguém Logo eu que sempre te avisei Que o bagulho é sexy Love não tem Mas demorou Vai pedir pra eu ficar Vai dizer que ainda gosta de alguém Melhor daqui esperar Pra passagem abaixar O não espera ou embrico de trem Toda linda, cheia de marra, cai no conto do vigário Igual jogo de carta, eu curto, mas eu perco, eu juro que embaralho Cê faz birra, mina, te domino, cê embala e com carinha afeta Eu digo, eu dobei meu sexto cavalo Eu te pedi pra ficar, você disse que eu não mereci Igual criança chamando atenção, pô, me dava agonia Lembro da gente fazendo comida, brincando e sorri Não sou seu só, que meu som, falo que eu não falaria Tu me procura porque eu te ofereço perigo, meu anjo, já sei que tu gosta Mó Patrícia vestiu minha camisa com foto de urso e meu nome nas costas Farte que toque, dançando de frente, marca meu insta que eu sempre reposto E é com a postura de gangue, meu sangue é ter fervo e se tu chegar perto eu me encosto Se hoje eu te ligar, é melhor tu não testar Já separei tuas portais, não consegui devolver Se quiser tu vem buscar, sabe eu vou te receber Tu dá aquilo pra falar Tanta coisa que eu queria esquecer Já não sei mais o que tu pensar da vida Dando ouvido pra essas amigas que contam neuroses pra encher a cabeça Sabe no final só mentira Filha da puta, tu é louco que linda Com cara de brava tá mais ainda Olha pra lua, hoje o céu estrelado, tiro teu estresse e galinho E se eu chego tarde, é porque no trabalho eu tenho uma função E se eu largo o trabalho e no início do mês tu não vai pro salão Se tu larga o trabalho, tu vai passar fome e comer na minha mão Eu não preciso de homem pra porra nenhuma, tenho profissão E a saudade bateu, foi que nem maré Tu sabe como é que é Lembrei da foto no bronze que tu me mandou quando eu tava no jacaré Tu fica feliz em minha cama dentro Sabe se eu peço o deixo, eu tenho a receita Tudo volta ao normal, ouvido várias vezes Eu vou te encontrar, pelo baile de manhã Eu vou tá por lá, meus amigos e meus irmãos Quero se aventurar, dá um dor no meu balão O berfé em busca, tu vai dormir na minha mansão Parece até ironia, querer viver o amor no século da putaria Esse meu coração de gelo que não derretia Hoje corre perigo nas garras de uma felina Como você consegue entrar na mente do bandido E fazer tudo aquilo que nenhuma outra fez Essa malvada jogou minha postura no lixo E olha que eu já tava segurando a marcha Então fala lá em casa, fica até mais tarde Tá meio bagunçado, eu espero que não repare Amanhã é segunda-feira, desativa o seu alarme Meu luxo é crise, é cheio dela, é bolsa da Versace Telefone toca, tem ações na minha DM Mas nenhuma dessas eu sei que vale a pena atender Eu roubei tua paz e tu roubou minha atenção Então eu não vou estranhar se tu quiser me prender Eu não tenho iate E na minha rua de noite os cachorro late Mas eu sou desenrolado, nega, você sabe Preciso de muito pra você sentir saudade da loucura E eu quero a guiado à luz da lua Hoje eu prefiro o sol e a culpa é tua Depois que a luz apaga o mundo é nosso Gelo do meu copo, a nossa saga continua Eu não tenho iate E na minha rua de noite os cachorro late Mas eu sou desenrolado, nega, você sabe Preciso de muito pra você sentir saudade da loucura Grau por vez a um milhão por mês Ficaram igual Galvão, olha o que ele fez Vida de sai que é sua Eu nem pensei duas vezes Corri atrás do meu e agora haja coração pra caber tanta isso Vivendo o sonho de todo vagabundo Corte na trena, cara de puto Trabalhamento de quem corre a bola Romário, só empurro Ainda que eu ando com a verde no pulso Marra e costura é de um mano maduro Ainda que eu ando no vale da sombra Deito inimigo na bala ou no murro A vida tá ruim, dá, tá vendo lá por cima Pra ver que é questão de ponto de vista Chama a amiguinha que eu pego de lado Diz que não é questão de ponto de vista Ela pergunta por que tão fechado Passado triste, marca de pista Pede assim, vai, tipo enraivado Essa é danada, gosta de pica Tão completo, game, não falta nem defeito Cês tão pela metade Porque não tem a qualidade É o justo que me guia Ando certo mesmo no escuro Tu só ouve o seu egg Se perde até na claridade Se quer que eu curto o sol bonito Liga pro joga Quer ver o sol nascer pelado É com o Gustavinho Fugir do almoço de domingo Viver de onde Nasce a vara a duzentos por hora Na Lamborghini Enquanto o titaninho que afunda Eu toco com a banda Te encontro em outras vidas Nós dois não tem fim Quanto maior a luz Gato é maior a sombra A polícia eles perseguem Era pra nós trampar em lava jato Mas tamo é rodando jato E aí pensa em mim Que eu vou te chamar pra fuder Só me diz Se amanhã vai dar pra se ver Vem deitar De conchinha e fazer planos Pra eu te lembrar Nós não presta mais te amo Pensa em mim Que essa noite vai ter rolê Tô pra ir Mas só se tu não atender Vem deitar De conchinha e fazer planos Se não brotar Juro nunca mais te chamo Eu sinto muito Mas não dá Pra admitir certas paradas E consentir Também não é a minha cota Evitar Se começou nos afetar Melhor partir Mas sei que eu vou superar Espero que fique bem E que encontre alguém Que te faça feliz Mas também não vou complicar Pensar em ficar Brigar, xingar Como cê sempre quis Eu tô saindo fora Eu voltei pra rua, me esquece Atenção pra quem merece Do que enlouquece, desce Atrás de mim no bale Hoje eu quis chutar o balde Só não me pede Pra ser minha prioridade Vivo ocultando a verdade Reparei nos detalhes Foi em cada detalhe Eu alimentando meu ego Não nego que eu tava melhor Só, mais, só Pensando em nós dois do quarto A sós, nem sós Marcas e vestígios do que restou Ai, se as paredes falasse Na madruga ela sai na disputa De encontrar alguém melhor que eu também Vou sair na procura De encontrar outra filha da De encontrar outras mina maluca Nossa história resume Quem pega mais, quem transa mais Quem pode mais chorar, merda, amor Eu sinto muito, mas não dá Pra admitir certas paradas E consentir Também não é a minha cota Ele dá Se começou nos afetar Melhor partir Chamei você aqui pra gente conversar Coisas do coração, melhor pessoalmente O sentimento não dá mais pra segurar Dessa vez nossa história vai ser diferente Éramos dois, eu e você Vítimas de um insensato prazer Tudo de bom, te conhecer Você é bem mais bonito que pela TV Tem pouco tempo pra falar de amor Pouco que eu sei foi você que ensinou Do compromisso não vou A mãe cancelou Pior que esse vagabundo sabe que é gostoso Por isso que é foda Sabe tirar bonequinha de dentro da caixa e sair dando corda Não seria um problema se esse teu beijo não fosse tão bom Agora vai lembrar daquela noite toda vez que eu ouvi esse som A gente pode dar um, dois e fica até as três Do nada eu fiquei de quatro Olha o que você fez Todos meus cinco sentidos já se tornam seis Sete chaves, cê abre as portas todas de uma vez Baby, o meu faz de conta A gente se encontra Se beija e se entrega a nossa liberdade Lá no céu da boca Estrelas nos olhos As ondas e um mar de possibilidades Eu te acordo ao meio-dia E quando bate uma lentania A gente vai do Rio pra Bahia Nosso amor é só poesia Eu te acordo ao meio-dia E quando bate uma lentania A gente vai do Rio pra Bahia Nosso amor é só poesia Poesia 14, paz, amor, respeito Tolerância, perseverança, fé e axé Salve, Malak